Fravinho meu totô, hoje eu tô aqui no bairro da Vásia e vi denunciar porque as pessoas estão revoltadas E é isso Fravinho, tá pensando que é chegar e fazer isso? É não mamão, a gente tem que reclamar mesmo, a gente tem que falar, falar, falar Porque isso é um absurdo, aqui ó, conta na prefeitura que é cassamentado, segundo os moradores, não é cassamentado Então pessoas aí que tá agora, tá expletadores, todo mundo, bora protestar, bora reclamar Porque isso aqui é um absurdo Musculoso, tudo direito, tudo normal e tudo... Espera aí, isso aqui é normal, é? Tudo no lixo, normal, que calçar, calçar rua, calçar E o quê? Calçar rua, calçar Calçar com o quê? Com o cimento Os jogadores era pra quem tá cassamentado, né? Já era pra estar uns 15 anos atrás, e é, toda vez que tem eleição, aí ele diz que vai fazer e não faz Continua nessa baraqueira É, nessa baraqueira, essa, 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 nojeira, né? E quando chove aqui, como é que fica? Oxe, aqui é esgoto, vazão, aqui é saneamento, aqui não tem nada Cheia de marra, essa menina, é só porque... Aí é depois da fome, depois da fome Livinho, aqui comigo pra vocês Queria ele? É, queria ele Tá convencido, vencido Por que queria ele? Por quê, né? Queria esse terceiro Hã? Oi, vim cá, vim cá, vim cá, espera aí Tu mora aqui, é? Oi? Mora aqui, nessa casa verde Não diga Malha, faz o quê? Oi, e a falta d'água aqui, tá como? Tá precário E pra namorar, como é que faz? Não, é pra namorar Ah, tu vai tomar banho na casa dela, lá em Vitor? É, tem que tomar banho na casa dela, porque aqui tá precário Que é a situação, é a falta d'água Mas lá em casa tem água, vim Obrigado, obrigado Por favor, Flamengo, filha dessa queixa Não, vai botar, não bota, gente Ei, ei, é na cacuda, né? Nas costas Espera aí, deixa eu passar daqui Todo mundo aqui, ó, sem tomar banho O fedor de tecê, fica cheirosinho Vira de costas, segura aí, eu isso, pra amor de Deus Vou me soltar aqui Pode soltar agora, viu, bebê? Ô, macho, por que tu não me segurou? O que é a reportagem aqui? É sobre o quê? É sobre pessoas bonitas como você Que bicho é essa, hein? E aí, como é ser bonito? É prazeroso, né? E também a falta d'água Tu tomasse banho assim? Tomei, não Tomei, não Tomei de ficar perto de... Tomei banho O que é que você tá precisando aqui na sua rua? Essa rua, há mais de 20 anos, já teve meio mundo de votação, meio mundo de medição Vamos lá pra lá A câmera aqui E nunca o castamento chegou aqui O apartamento nunca chegou aqui? Hã? O castamento Ah, tá Água é um cano aí de 30 Pra essas casas todinhas O que é 30? 30 é um cano dessa grossura Aí chama um cano, é a grossura, mostra aí Cano de 30 É dessa grossura? Oh, não É grosso, viu? Pra todas as casas Mostra de novo, eu não vi a grossura Não sei, tu tá com falta d'água ou tá com água? Poxa, há muito tempo, 3 dias que eu tô tombando Com a água mineral E é? É Não Ah, daí, aí, ó Que tiro foi esse? Ei, tu lembra do seu totó? E é? Não É, só não tem o enseio que ela tem É mais bonito Me ajuda aqui, amiga Eita, poxa Tenho certeza que tu é mulher Sou Gente, ela me deu um puxarrão Que eu pensei que ia conhecer Marte agora Quantos dias sem tu tomar banho? Dois dias sem tomar banho Com a tua pele? Oxe, tá pior do que escama de peixe É, brúndio Não tem saneamento Não tem esgoto pra fossa Não tem calçamento Cadê o dinheiro? Onde é que tá? Não sei Agora todo mundo come Javiá com rapadura E a gente se lascando na lama Um rio, um rio, um rio Um rio, um rio Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Peraí, começa, vai Ó, quem bate o cabelo é quem? A daí, o do... Bate o cabelo Bate o cabelo Bate o cabelo Bate o cabelo Acabei de achar meu pai Acabei de achar meu pai Vem, pai Vem, pai Vem, pai Vem, tá, pai Vem, tá, pai Agora eu vou te tirar uma foto, Vem cá Olha pra câmera ali Bate o cabelo Bate o cabelo Balança o cabelo, pai Não Por que, pai? Porque não Vai, pai Olha aqui na foto Sorrindo agora Olhando pra mim e olhando pra tu E é isso, Flavio Como sempre, como eu sempre digo Como sempre eu vou dizer Se você está revoltado Você vai ter que denunciar Igual a daí, o do bem E a gente aqui Que tá revoltado Porque a rua não é caçamentada A falta de água Os lixos Tudo Denuncie E é isso, meu amor Flavio É com você Aí no estúdio Beijos, telespectadores Oh, não Eu sou maneiro, viu